Respondendo pergunta da Mônica, da cidade de Santos. Meu filho chora pra ir pras terapias e chegando lá, a terapeuta força ele a fazer o que ele não quer. O que eu posso fazer? Deixo assim mesmo? Angústias como essa aparecem todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas lá nos stories do meu Instagram. Mães angustiadas que seus filhos têm um certo sofrimento pra fazer as terapias. Será que funciona? Será que adianta? Vamos pensar juntos aqui. Como você absorve melhor as coisas que são propostas, que te são mostradas, que te são ensinadas? O cérebro da gente aprende de uma maneira muito mais eficiente quando há prazer associado. Quando tem respostas emocionais positivas associadas a determinadas informações. Além disso, nós precisamos pensar se é justo com uma criança só porque ela é pequena, não consegue se defender, não consegue fugir, não consegue ir pra outra casa, ir pra outro consultório, ou se defender fisicamente. Será que é justo a gente forçar uma criança pequena a fazer coisas porque a gente acha importante pra ela? Ou será que seria melhor a gente pensar em estratégias como as estratégias naturalistas, que já tem tanta comprovação científica, que junto com a ciência aba, mudam o comportamento e conseguem melhores respostas, aumento de repertório social, verbal, de brincadeiras, de jogos, repertórios cognitivos e comportamentais das crianças. Aqui nesse canal eu falo muito sobre a aba Estratégias Naturalistas porque eu, como neurocientista e também mestre nessa ciência, ensino como fazer. É importante que você esteja inscrito. Confere se você está inscrito no canal. E aproveita e já dá um joinha nesse vídeo. Aqui eu ensino pra vocês, como eu falei no vídeo passado, como você vai ensinar habilidades novas pra uma criança sem sofrimento. Além do que eu falei no vídeo passado, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Além do que eu já falei, é importante você saber que a gente usa motivação e interesse da criança pra ensinar o que nós também queremos. É sempre uma via de mão dupla. A gente faz um pouco o que a criança quer, dá as nossas demandas e faz o que a gente quer. Depois volta pro que ela quer e insere as nossas demandas novamente. Não é justo, não é certo e não é justificável forçar uma criança ou qualquer pessoa a fazer alguma coisa que ela não queira. Nós temos relatos de adultos autistas, por exemplo, que foram forçados há 20, 25 anos atrás a fazer coisas em mesinhas presos, não ter a opção de sair, obrigados a fazer programas de objetivos e metas terapêuticas. E eles até aprenderam essas habilidades. Mas sabe o que eles relatam hoje? Que eles sofrem com reações emocionais, consequências emocionais de traumas, de sensações ruins associadas e principalmente associação negativa entre o social, entre o outro que interagia com ele. E aí sabe o que acontece? A tendência do autista é ficar então ainda mais isolado quando ele pode. Quando ele cresce e tem a opção, o social tá tão traumático pra ele, que daí ele não quer mais. Então ele aprende a fazer as coisas, mas ele não sai do quarto. Ele não sai pra se expor porque ficou aversivo pra ele. Pra facilitar, pra dar o beabá pra vocês, eu criei os 10 passos do modelo singular. Vou deixar o link desse curso aqui embaixo pra quem tem interesse em aprender a gerar estímulos de uma forma. Que ajude no desenvolvimento da criança e que faça essa criança ser mais feliz e não mais triste. Porque a gente quer aumentar repertório, mas com essa criança funcional. A primeira coisa que a gente precisa fazer é gerar bom vínculo. É gerar alegria nessa criança, ela querer brincar conosco. E o primeiro passo é a observação e é onde todo mundo erra. Porque a gente já entra com as nossas demandas embutidas na criança e a criança foge mais ainda. A gente não observa pra entender o que que tira sorriso desse pequeno. Será que o que ele faz, e ele tem talentos e ele sabe fazer coisas, mesmo que ele tenha atrasos, ele é capaz. Ele também tem ideias que a gente pode valorizar, que são ideias boas, que podem ser associadas ali nas sessões. Quais são essas ideias? E em quais programas a gente pode usar essas ideias? Então o primeiro passo todo mundo erra, que é a observação e já parte pra um outro lugar e a criança faz o que? Espana, grita, não quer fazer. Então a resposta pra pergunta inicial é não, nós não podemos forçar uma criança a fazer. Então vamos mandar esse vídeo para o maior número de pessoas que você possa ajudar. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.